Salve rapaziada, bem-vindos mais aqui, aquele vidião top daquele modelo, ó, 67x67, fica ligado, tá vindo novidade aqui, hum, comandinho negubalo, ó, daquele modelo, novidade, quem quiser adquirir, só chamar no WhatsApp que vai estar passando aqui embaixo, aqui ó, precinho, top, roda a vinheta. Rapaziada, pra quem tá acompanhando o vídeo, esse aqui é o famoso motor quadrado, 67x67, tirei um pouquinho do pistão aqui em cima, fiz a pré-montagem, é essa altura que vai ficar, lembrando que eu montei sem junto aqui embaixo, só na cola, uma flange de 2mm, daquele modelo, ué, o que tá acontecendo? Eu tenho um desafio pra você, você falou que fez o comando negubalo aí, tal, é mesmo? Vou dizer pra você colocar esse comando nesse cabeçote, ó. Tá, pô, coloco. Comando 250. Ó, mãe, olha quem tá na pô, viu? Não, na pô mesmo? Não, mas põe, né? Vai põe. Bastante gente pergunta pra mim, como eu tô trabalhando agora no setor de vendas, né, tô ali porque a gente tá desfalcado na questão de funcionário de vendas. Aí a galera pergunta, tipo assim, tem bastante cara leigo, né, mano, que não sabe, então eu até entendo, né? O cara pergunta, esse cabeçote, esse comando cabe na 160? E às vezes tá no anúncio do comando da 150, né, mano? Entendeu. Então o que que eu ia ter que falar pra galera que não... Não cabe. Não cabe, então, o rapaziada, não cabe não. A gente consegue, pô, viu? É, a gente, pô, a gente adapta. Mas adapta, é isso mesmo. A gente adapta, mas não cabe, mas a gente adapta. O que que você achou? E o rapaz, meu, por exemplo, tava ficando um filé aí, né, mano? Copem, flanjinha de 2mm... Tem uma surpresa, você. Dá um olhado no cabeçanote. Galera, dá uma olhada nesse cabeçote. Ô, Rick, eu vou falar pra você que eu acho que... Eu tô a vó de gamba. Acho que esse daqui foi o cabeçote mais top que a gente fez até hoje, mano. Dá uma olhada nas válvulas. As válvulas torneadas no nosso torno da Forte G. Mano, que top, velho. Rapaziada, válvula cromada, tudo bonitinho. Põe as válvulas, só pra galera entender como que fica, velho. Aqui tem um recuo de 2mm cada válvula, né, Gui? Pra usar um comando especial. Põe aí. Rapaziada, ó, e se você quer ter o motor preparado diretamente aqui no AutoGiro, é só entrar em contato aí com o número que vai estar aparecendo aí, né? Vai estar o número na descrição também. E marcar o serviço aí. Nesse caso aqui, o cara entrou no número e marcou esse serviço. E lembrou que esse pistão é lançamento. É um pistão lançamento Zayma de um anel só. Ah, ainda bem que você falou que é um anel só. A Zayma mandou os três anel normal, pistão normal, 67. Os anel dos 67. Ah, veio os anel normal. Veio os anel normal, certo. Eu optei por montar o anel da raspagem, que é o que ele parece ser mais bruto, mas mais bonitão. Então eu eliminei o primeiro anel, que é o da compressão, né, e montei o anel da raspagem. Que aí, tipo assim, evita não fumar, alguma coisa assim. E vai segurar a compressão do mesmo jeito. Vai, né? Não tem problema. Então esse aqui, ó, é do moro. Rua. Não faz, esse motorzinho vai ficar chique, né? E aqui você vai montar só na peleira aqui. É, só na peleira. Eu passei a cola por enquanto aí pra secar. Eu vou colocar as molas aqui no cabeçote, vou testar a pressão de mola. E vou usar com o retentor, montar com o retentorzinho normal, tipo original. Vamos usar um comando, tipo, extrapolante também, né? É, mais ou menos. Comandinho, nossa, mas ficou bonito esse cabeçote aí, mano. Legal, né? Aí, rapaziada, olha, em branco a gente tem venda pra cabeçote pelo número também, só no Pix por enquanto, a gente não tem anúncio ainda. Mas futuramente a gente vai fazer uns anúncios pra galera que tá comprando aí parcelado no site. Mas por enquanto não tem, a gente tem que tirar as fotos, tem que mandar lá pro setor lá do site lá fazer o anúncio, tudo. É um pouco meio burocrático, vai demorar um pouco. Por enquanto, a gente também não tem também um cara pra ficar fazendo o cabeçote inteiro. Se começar a vender três, quatro por dia... Vai ter que chamar um cara pra fazer. É, vai ter que contratar um cara pra fazer cabeçote, senão não vai dar conta. Então a gente tá vendendo ali, pelo Pix já vendemos bastante cabeçote, então o cara faz a encomenda, a gente faz o cabeçote sobre encomenda. Se quiser mandar o cabeçote também dele, pode mandar mandar as peças. Aí não precisa comprar o casco, né? Exatamente. Vai pra galera que quer comprar o casco, o casco vem assim, ó. Tem um aí, Diogo, pode mostrar? Aqui, ó. Vou mostrar pra galera aqui, ó. Casco novo, tá, rapaziada? Cabeçote novo. Ó, aí vai ser feito o retrabalho dos dutos e carga de mola, certo? É, dependendo de algumas configurações, vai recuo de válvula. Então, por enquanto aqui assim vai original, só os dutos feitos e uma carga de mola pro cara usar uma moto sem corte, por exemplo, e não filtrar a válvula. Então, esse daqui tá na responsa do Diogo, o meu pai faz ele aí. Aí, ó. Eita, mas aqui já vou montar o motor, que não tem mais segredo, todo mundo conhece qual que é o procedimento. Então, vou montar o motor e aí a gente vem com a primeira partida. É isso aí. Pra quem acompanhou os projetos também desde o começo, viu que esse vira branquinho foi balanceado. Exatamente. Fez um balançamento diferente lá no torno lá. Então, pra quem tá chegando agora, só entrar no vídeo anterior dessa moto aqui, vocês vão achar aí já. Isso mesmo. Certo? Então, ninguém vai montar aí. E já a primeira partida? Isso. Já com escapamento, com TBI 300. Isso, TBI 300. Tudo bonitão. Centralzinha água. Melhor. Não pode esquecer central água. Então, é isso aí. Motorzinho no álcool, hein? No álcool. Rachadão no diesel. Rachadão no binário. Cicadão. Primeira partida dele aqui. Você tá doido? Olha que nojinha que ficou. O bagulho é que pega. Ó, afastanhado. Fiz aqui, ó. Outra coisa. A GRS. Não foi nós quem falou pro cara. Põe o GRS. Não, ele quis o GRS. Se a galera ver aqui, ah, já só vende GRS por causa do ganso. O ganso é... Nada a ver, rapaziada. O cliente optou por colocar um GRS e ele fez a opção certa. Que hoje é o melhor escape que tem pra desempenho, corrida e pra grau. Que essa moto que ficou no modelo pra dar um balbo. É, geralmente... Porque ela tá curtinha pra rua, né? Geralmente a gente... Tipo assim, vamos supor, quando eu quero comprar uma moto, por exemplo, eu vou, tipo assim, atrás do que me... Tipo assim, que eu quero. Você entendeu? Vamos supor, se eu quero uma moto pra rodovia, eu não vou pegar uma moto naked. É, ué. Você entendeu? Né? Agora, se eu quero uma moto pra empinar, eu vou pegar uma XT, vou pegar uma XRE, né? Isso aí. O cara falou assim pra mim. Falou, neguinho, eu quero uma moto pra me andar com a minha gata, dia a dia. E trepar no cabo, empinar e tal. Porque eu não sei, eu não tiro racha. Não é, não é moto rachador. E a gente fez uma moto justamente pra isso. É, entendeu? Você entendeu? Agora, não adianta é pegar e colocar essa moto aqui pra poder tirar racha, que ela não tá acertada pra isso. É questão de relação, né? Mas também, se o cara tiver, quiser insistir, né? Coloca uma relaçãozinha, a gente coloca pra piso. Pô, mas a moto aqui, ela teve... Ela teve tudo do bom e do melhor. Escapamento, TBI de CB300. Centralzinha Atlon, né? Porque tem que acertar o óbvio que essa moto aqui ficou com 240 cilindradas. É cilindrada. Bastante. É um pistão 67x67, pistãozinho Zayma, lançamento, um anel só. Agora, a hora de testar o bicho, né? Vamos ver, né? Vamos ver se o bicho presta mesmo ou não presta. Então, vai lá, negu, bala. Dá uma partida pra galera escutar a poluição sonora desse motor. Você que... Poluição sonora, né? Faz muito barulho. Você que tá interessado em trazer a moto pra gente, né? Fazer a preparação. Lembrando que você vai ganhar uma lavagem. É isso aí. Essa moto aqui é de um cliente de Arasatuba. Então, ele trouxe pra gente e a gente fez o projeto. E a gente vai estar entregando essa moto na cidade dele. A primeira partida é pra rapaziada assistir. O que pega na partida, essa moto? É o... Como chama isso aqui, mano? Indicador. É a... O cara do Harry Potter lá. Usa lá. Como que ele usa? A varinha mágica. A varinha mágica do Harry Potter. Ó. A moto é álcool, viu? A moto é álcool. Ah, lembrando outra coisa também, Henrique. A maioria das pessoas, quando coloca a TBI de CB300, ela tampa a entrada do ar. Ah, antigamente, quando não usava a central, fazia uma borrachinha e tal, fazia um furinho cabrote. E tampava aqui a lenta. Isso aqui eu não tampei. Eu fiz a regulagem sem tampar. Então, partidinha leve. Eu vi um vídeo. Lembrando também que esse comando de cabeçote foi feito especialmente para esse projeto, né, neguinho? É um comando especial para esse projeto. É um comando mais agressivo para poder vir desde baixa potência e estabilizar de alta. Vocês vão perceber que até, tipo assim, andando dia a dia, como eu já dei umas voltas com essa moto aqui, deu umas voltinhas com a moto para poder estar regulando mais ou menos, eu percebi que, tipo assim, ia lá muito tempo. Mas não dá para conversar com esse cara, velho. Acelera! Eu não tava com a mão, eu não tava com a mão. Eu tenho que amarrar os braços dele assim, para ele ficar quieto no vídeo. Eu tô muito bravo mesmo. Rapaz! Eu tô empalhado, eu tô empalhado. Muito. Bem, bem gostosa mesmo. É tipo uma moto de tiro, sabe? Marcha em cima de marcha, assim. E vou falar para você, andar de dois ali, tem que saber empinar, porque senão vai virar para trás. Ainda mais se essas motos aí vêm com o combi-brake, aquele sistema que freia da frente, ali atrás. Nossa, vamos lá. O cara que tá me ensinando a mão lá, pode passar por aqui. Vai, né? Vamos entrar para o lado, rapaz. Eu tenho que estar aqui, hein? Eu tô empalhado. eu tô empalhado. Eu tô empalhado. Eu tô empalhado, hein? Eu tô empalhado, eu tô empalhado. Ah, moto nova é outra coisa, né? Moto nova, ó. Freio de traseiro é bom, freio de antero é bom, tudo molinho. E o motor pode desmontar o motor zero desse? Então, a coisa mais gostosa do mundo. Ah, moto 2022, modelo 2023. É isso, mãe. Moto zero, rapazada. Trampificou. Ah, vamos passar a dinamômetro aí, que tem que avaliar essa moto aí. Vamos lá. Então, vamos passar no dinamômetro ali, ver. Na verdade, a cilindrada real dessa moto aqui ficou 230 aí. Rapaz, a ponta aí não é 2,37 ou não? 237 cilindrada, mas na redonda foi 240. Então, praticamente, aproximado aí, 240 cilindrada. Lembrando que não é uma moto de racha, é uma moto, o cara andar dia a dia. Vamos ver se a gente calharia numa moto de rua. Presta atenção como que fica grato com a moto de racha. Rapazada, deu uma oscilação aqui, não sei porquê aqui, às vezes deu um probleminha ali, alguma coisa no rolo, mas dá para ver o gráfico como ficou aí, o gráfico de uma moto nova, com a roda alinhada. Olha aqui. Não oscila tanto, o gráfico é perfeito, mas o gráfico mais bonito, que já passou até hoje, para você ver que é alinhamento perfeito do nosso propósito. O de 70, mano, é top, né? Olha, uma moto de racha, deixa eu ver. Vou continuar, rapaziada, 25 cavalos, a moto está fria, a gente dá mais passada nela, vinha acelerar bem quente, ela vai chegar a uns 27 cavalos aí. Foi exatamente o que eu falei, que aqui a moto é moto de grau, entendeu? Isso aí. Dá para, tipo, fazer a moto ganhar mais potência aqui de alta, mas a moto não é para isso. A moto não vai tirar racha com ninguém, né? Aqui o gráfico, eu tenho vários comandos nessa moto aí, inclusive eu tenho várias passadas dela aqui na moto. eu consigo muito mais potência lá em cima, só que eu automaticamente eu perco potência de baixo, você entendeu? Aí o gráfico, ele vem assim, ó, ele vem aqui, tipo, mais baixo e vem crescendo aqui de alta, você entendeu? Mas é muito mais gostosa uma moto com mais cavalaria de baixa e ela estabiliza a cavalaria. Então, a moto sempre vai estar no torto, tipo, independente de que marcha que for e que giro que for, a moto vai ter sempre a potência máxima. Primeiro, terceiro, ele vai triscar, o volume vai, tipo, não querer empinar, mano. É a moto, pariu. Tipo, assim, dá para fazer esse mesmo motor, se é a mesma configuração do motor, só trocar o comando para correr, você entendeu? Mas o objetivo da moto não é esse, né? Olha, a moto anda no alto, nem parece que é alto, parece que é uma vasolininha. Vasolininha. Então, apesar desse foi o vídeo, projetinho concluído, pistãozinho aprovado, não fuma nada, ligamos a moto fria, não fuma nada. Nada. Vamos ver a durabilidade desse pistão, então, o cliente vai andar e vai passar o feedback para nós, que é um pistão lançamento e é o primeiro pistão que a gente está testando de um anel da Zyron. Vamos fazer a entrega da moto, vamos lá na cidade dele, em Arassaturo, fazer a entrega e gravar um vídeo da reação dele, andando com a moto, ver o que ele acha, colocar uma GoPro na cabeça dele, igual a gente fez no vídeo da moça lá, entregando a moto. E vamos ver aí, eu acho que ele nunca nem andou de moto muito fuçada assim, acho que o menino lá. É, pelo menos, ele não tira racha, nada, né, meu, né? Pelo estilo da moto, que a moto é praticamente original, tudo original, tudo original, caixa de ar, tudo original, inclusive transmissão original, tudo original. a transmissão original mesmo, porque a corrente é o original da moto, Honda, rapaz, da moto está com, vamos ver como tem rodado essa moto aqui, a moto tem um ano de uso, rapaziada, praticamente, a moto tem oito, oito mil quilômetros, zero, será que muda? Deu o tri. Ah não, aqui ó, a moto tem 15 mil quilômetros, mudou nada, não deu, 15 mil quilômetros, a moto é, é, a moto é zero, a moto é nova, é uma 2022, dois modelos é 2023, eu tenho praticamente um ano de uso mesmo, e a corrente da moto e a moto é original, é original, não tem travas, não tem travas, aí eu tirei elas, e tirei elas, e não acontece, então é isso aí, projeto concluído, próximo vídeo de entrega da moto, e vamos ver a reação desse cliente, beleza? É isso aí,